Entrei no teu jardim Pra estar contigo, Pai Sentar naquele banco onde me encontrou Voltei ao teu jardim Pra ouvir a tua voz A me dizer, me prometer Que não me abandonará Não me deixará Me abraçará No jardim secreto Lugar preferido Sacrário escondido Vou ficar aqui Sentir o teu perfume Me escondi no teu coração Aqui eu sou criança Embalada em teus braços Pai Tchau 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 Tchau